Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Já tava querendo fazer esse vídeo há algum tempo E o futebol é muito cíclico, né? Porque semana passada eu tava aqui falando que o Zapeli deveria sair do time titular Porque o Atlético precisava ser mais competitivo e o jogo sem bola do Zapeli ele ainda é insuficiente E eu concordo que o jogo do Zapeli sem bola ele ainda é fraco Mas contra o Inter, contra o Bragantino ele mostrou muito mais disposição pra marcar E eu acho importante a gente fazer esse reconhecimento em relação ao que o Bruno Zapeli ele vem fazendo em campo e vem se dedicando Porque eu acho que muita gente imaginou que o Bruno Zapeli era aquele jogador pronto Sabe? Aquele jogador que chegaria, vestiria a camisa, faria a diferença e seria o camisa 10 da equipe A gente ainda contratou um jogador em formação E a gente contratou esse jogador pra participar da formação Então, tudo que o Zapeli ele tá vivendo de novo nessa temporada Uma nova liga, um novo ritmo, um novo caminho pra se jogar futebol quase É uma novidade pra ele e é um desafio muito grande pro Zapeli E eu acho que ele vem reagindo muito bem a esse desafio No Atlético ele já vem alcançando ali listas que, cara, dificilmente alguém que chegaria no meio da temporada Teria essa facilidade pra alcançar em relação a algumas estatísticas importantes como chances construídas Contra o RB Bragantino, que eu acho que foi um belíssimo jogo do Zapeli E ele foi um dos que mais acertou assistências pra finalização Inclusive assistência pra finalização do gol do Pablo Só ficou atrás do Vitor Bueno Vitor Bueno com 4 no Zapeli com 3 A assistência foi realmente de se chamar atenção Mas eu tô aqui com uma lista dos últimos jogos do Bruno Zapeli Naturalmente os últimos jogos do Atlético E tirando o Atletiba, que eu acho que foi um jogo onde todo mundo foi muito abaixo Eu tô percebendo como o Bruno Zapeli ele vem se tornando uma espécie de termômetro do time do Atlético Quando o Zapeli joga a gente vê um Atlético com um nível legal, um nível melhor Criando mais, chegando com mais facilidade ao gol adversário Contra o Atlético Mineiro, o Zapeli entra aos 46, ou seja, entra no segundo tempo Entra no primeiro minuto do segundo tempo E foi um segundo tempo muito bom do Atlético Foi um segundo tempo onde a gente empurra o Galo pra trás Foi um segundo tempo onde a gente cria situações ali o tempo inteiro E o Galo se sente sufocado A gente empata o jogo com um gol Com participação do Zapeli É um lançamento de profundidade do Zapeli pro Vitor Roque O Vitor Roque acaba fazendo a jogada individual e faz o gol E ainda tem um lance que o Vitor Roque ele tira um gol do Zapeli em cima da linha numa barrigada Que poderia ser um gol muito importante pra gente, né? Que seriam dois pontos a mais O Galo teria um ponto a menos Hoje a gente tá basicamente empatado na tabela Contra o Flamengo e contra o Inter, que foram vitórias importantes O Zapeli ele foi titular O Zapeli ele foi titular nesses dois jogos Foi a formação com dois meias Vitor Bueno e Zapeli E acho que deu muito certo Acho que contra o Flamengo O Zapeli também criou algumas oportunidades Pressionando bem Como foi num lance que o Kwid perde Mas dá boa dinâmica no meio ali junto ao Vitor Bueno Num esquema com três zagueiros contra o Flamengo Onde eu acho que o Wesley ele consegue proteger mais o Bruno Zapeli nessa fase defensiva Mas mesmo assim sai aos 72 minutos Mas acho que o resumo do Zapeli contra o Flamengo Foi um bom jogo E acho que de maneira geral foi um bom jogo do Atlético Contra o Inter Também acho que foi um bom jogo do Atlético Também acho que foi um bom jogo do Zapeli Quase fez um gol numa defesaça do Rocher Fez um cruzamento que botou a bola dentro da área no peito do Eric Também participou constantemente de assistências pra finalização Então mais uma vez o Zapeli ele contribuiu pra gente ver um bom momento do Atlético Durante as partidas Contra o Curitiba Foi o que eu falei pra vocês Eu ignoro basicamente todo mundo Foi uma atuação que inclusive ele foi muito criticado Enquanto o Bragantino O Atlético ele volta a ter bons momentos Sabe? Foi um bom jogo do Atlético contra o Bragantino E o Zapeli da assistência É um dos líderes ali do Atlético na hora de construir Então o Zapeli muito rápido Ele consegue ter algo que Não é tão fácil assim de ter Que é impacto no time Eu lembro que com a chegada do Terence Todo mundo ficou muito impressionado Porque o Terence ele tinha uma participação muito grande nos gols do Atlético Logo quando ele chega ele faz gol contra a Bahia Ele participa de gol contra a Juventude Participa de gol contra a América Mineira Então fica todo mundo assim Nossa esse cara é muito bom Porque é um impacto mais direto É um impacto que a gente olha e a gente fala Esse cara ele tá Ele tá nos ajudando da maneira mais sólida possível Que é fazendo gols Não tem muito mistério Qual é a melhor ajuda que um jogador ele pode dar Participando de lances de gols E o Bruno Zapeli ele é diferente Porque ele tem as participações em gol deles Desde que ele chegou Vou fazer as contas aqui Participou de gol contra Santos Que ele rouba a bola Toca pro Fernandinho Fernandinho toca pro Pablo Ele faz o gol contra o Cuiabá Ele participa de gol contra o Atlético Mineiro Ele participa de gol contra o Bragantino Então assim É um cara que vem participando também Não sei se do nível do Terence Até porque eu não acho que ele seja um jogador tão semelhante ao Terence E eu vou destacar isso Mas é um cara que ele A dinâmica de jogo é outra Sabe Eu acho que você tem um cara muito mais pra controlar ritmo Você tem um cara Pô contra o Bragantino a gente tava com dificuldade De fazer essa bola chegar no último terço Mas quando a bola chega no último terço Tem alguém pra recepcionar essa bola E fazer com que essa bola Ela flua de um lado pro outro Seja direcionada No melhor caminho Seja um lançamento mais agudo em profundidade Como foi a assistência Seja uma pausa Pra você entender Pô, beleza Agora a gente vai atacar de uma forma mais Posicional E é um tipo de jogador É um perfil de jogador Que a gente nem tem tanto no futebol brasileiro Quais jogadores são do perfil do Zapeli? Um Everton Ribeiro Que é o cara da pré-assistência Não propriamente dito do último terço Eu tô tentando pensar outros Não é tão simples de você Achar um jogador Dessa Dessa dinâmica Sabe? Que às vezes é cobrado Ah, mas ele não se sacrifica tanto E tudo mais Mas o jogo Ele passa por ele o tempo inteiro Eu acho que o jogo Passa pelo Zapeli O tempo inteiro Tanto que a gente vê Um impacto nos gols Mas a gente vê impacto Nas atuações Quando o Zapeli Está em campo O Atlético Ele tem de render melhor E foi o que eu já falei pra vocês É botar numa balança Se a gente tá vendo Um impacto positivo Tanto nos gols Quanto nas assistências Quanto na criação de jogada Quanto na construção Quanto Ele se aproximando Do Fernandinho Que é uma dinâmica Que eu gosto muito Quando ele se aproxima Do Fernandinho Pra criar jogada E isso tá sendo superior Por exemplo O jogo dele sem bola Eu acho que a gente Tem que valorizar o Zapeli Acho que a gente tem que Olhar pra ele e falar Não, beleza Você tá nos ajudando Pra cacete aqui E é isso A gente quer continuar Contando com você Sabe? Então Nessa reta final de temporada Onde tá difícil Enxergar pontos positivos Do Atlético Eu acho que o Zapeli Ele se banca Como a principal Contratação da temporada Do Atlético E realmente foi Eu acho que ele ainda Vai ter Um senso de protagonismo Maior nesse time Conforme ele For se adaptando Ao futebol brasileiro E ele E ganhando confiança Mas vai ser um protagonismo Diferente Vai ser uma liderança técnica Não nesse último terço Mas acredito que vai ser Muito mais uma liderança técnica Pra Ser a mente criativa Cara Ser a mente criativa Pensa que Pra bola Sair do Bento E chegar no gol adversário É um processo Como tudo E você precisa Ter engrenagens Específicas Pra fazer com que Esse processo Ele seja O mais harmônico Possível O Flamengo Do ano passado Que ganha Libertadores Pra cima da gente Eu tô falando Flamengo Porque eu comparo Muito o posicionamento Do Everton Ribeiro Porque eu acho Que o Vitor Ganha é mais Arrascaeta O Zapelha Ele tava Ele tava num ponto central Onde eu acho Que o Zapelha Ele também tá E o processo Dependia dele Se não passasse De maneira positiva Por ele O processo Sempre acaba E eu acho Que é isso Que a gente Tá vendo no Zapelha Até pra bola Reta final Ninguém foi competitivo E talvez Eu tenha ficado Um pouco impactado Por isso E olha Que eu acho Que o Zapelha Ainda criou Uma situação Outra Ainda acho Que o Zapelha Criou uma situação Outra Enfim Tamo junto A nós Forte abraço Peace